Bom dia, eu me chamo Cleide Carlos, sou consultora da Tapaué aqui no Rio Grande do Norte Desde já, se você não é inscrito nesse canal, eu peço que você se inscreva, tem um nomezinho Inscrevesse aí no Google, no rodapé desse vídeo, tem um nomezinho, inscreva-se Ativa o sininho para você ficar por dentro de todos os vídeos desse canal E desde já, eu te peço que deixe o like, deixe um comentário, porque isso é muito importante para o crescimento do canal E quero aqui agradecer a cada um que sempre está aqui comigo, comentando, curtindo e enviando para as amigas Então, sem mais delongas, bora lá para o vídeo, que o vídeo hoje vai ser curto Pedido mínimo, gente, pedido mínimo na primeira semana do vitrine, mas consegui e passei, né? Então, bora ver o que veio na minha caixa da semana 37 Pedido do vitrine, eu pedi essa caixa, né? Essa caixa ideal, com transparência de 1,4 litro, que estava aí numa ofertinha, né? Então, a cliente aproveitou, né? Não vou abrir, né? Todo mundo já conhece Pecinha de frise, pecinha maleável, né? Essa peça não pode ir a micro-ondas, viu gente? Só pode ir a frise e congelador e geladeira E fora da geladeira também, se você quiser guardar algum produtinho seu Você pode estar usando sua peça aí da maneira que você desejar Então, a cliente aproveitou, né? Clientinha nova, parabéns por estar comprando comigo E muito obrigada Então, sua peça chegou, querida Raquel Beijo E peça da vitrine também, gente Minha caixa está aqui, né? Pedido, mínimo poucas peças Já abri, né? Achei linda Maravilhosa, né? Já vi um vídeo aí que ela não vaza, né? Essa jarra retrô aí que está no vitrine, né? Peça nova, essa daqui eu nunca vi Aí ela vem com a alcinha dela aqui, né? Para você estar colocando Já vi um videozinho aí Ontem eu vi um videozinho de alguém que pegou ela Ela é rosqueável, né? A pontinha, ó E eu achei linda, gente, essa cor, né? Ó Aí, ó É assim Você coloca Encaixa primeiro essa parte E encaixou aqui a outra, ó Você encaixa aqui E esse, onde tem esse cantinho aqui Você vai fazer o encaixe perfeito Aí você girou Ó Aí você pode, né? Tá aí transportando com segurança Sua jarra, né? Que ela não vai soltar Pra tirar Pra tirar Você gira Encaixa aqui no cantinho Pra poder você retirar, né? Muito fácil de manusear isso aqui Bem fácil, gente Ó Encaixou Girou E se você quer, ó Colocar pra cima É só girar pra cima Que vai ficar assim também, né? Nesse sentido A sua A sua alçazinha Da sua jarra Serve pra você tá transportando aí, né? Seus líquidos Seus sucos Seu Até açaí, né? Eu vi gente colocando aqui, gente E a moça colocou a água lá E girou a jarra E ela não vazou, viu, gente? E ela é lindíssima Capacidade de um litro e cem E essa daqui já está vendida, viu, gente? Vendida aí pra minha irmã Que está aniversariando hoje, né? Beijo e parabéns, querida felicidade Jesus abençoe sua vida grandemente E pedido do vitrine, gente Foi só isso E na oferta da hora Tava lá, né, ó Um litro Que gela a batedeira Né? Pecinha de Armazenagem Fora da geladeira Dentro da geladeira E pra você, né? Tá aí fazendo seu mousse Misturando sua massa, né? Pouquinha Até fazendo o seu franguinho, né? Assim, temperando o seu franguinho E batendo ele assim Pra fazer aquela mistura da Do seu tempero, né? Olha só o detalhe dessa peça Tava lá na oferta da hora E eu aproveitei Capacidade de um litro E está disponível Fingela batedeira Tava no site também Essas lindezas aqui, gente, ó Era apenas, né? Um pé Era dois pés Que o consultor Mas eu consegui pegar um Salvei um Olha Que linda essa peça Um litro, gente Eu pensei que era 500ml Não prestei atenção lá Pensei que era 500ml Mas essa linda eco Quadrada Um litro Já está vendida Para Raquel Olha só Aproveitou aí A promoção E conquistou Essa garrafa Conseguiu comprar, né? Também na oportunidade Do site, né? Não abri ainda, gente Minha caixa chegou ontem Essa eco de 750ml De freezer Lindíssima Olha só, gente Na promo, gente Nem na revista Ela não vem mais Esse preço Que veio na oferta da hora R$ 52,90 Olha só Rosinha Tampinha flip top Vai ao freezer Ó Quer adquirir a sua? Fala comigo aí Também peguei Para a minha pronta entrega, gente Peguei muita coisa Para a minha pronta entrega Peguei também, né? Que eu sou boba Para combinar com a garrafinha, ó Que linda, gente Olha Se você quiser este pack Que lindíssimo Para aí, ó Chegando o dia da criança Fala comigo aí Que ele está disponível Isso aqui é para a sua criancinha Poder levar o lanche Para a escola Ou poder fazer de 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 Estoginho Para guardar suas coleções Seus lápis, né? Suas coisinhas Ou Fazer uso do jeito Que você achar melhor Da sua peça Lindíssima essa peça, gente Olha Fala comigo aí Viu? Que está disponível este kit Também na oferta Do site, gente Peguei bastante coisa Da oferta do site Viu? Estava este pack Que ele já veio uma vez No vitrine, né? Que é lindinho, né? Amarelinho E guarda aqui Os talhezinhos Do bebê Olha só que lindo Seu bebê comer aí Com segurança Não se machucar, né, gente? Ó Bem formidozinho Ó Tem o garfinho E a colher Tem o nomezinho Tapoe aqui, ó Lindíssimo E eu consegui os dois E já vendi os dois Viu, gente? A mesma pessoa Comprou os dois aí, ó Que lindo Aproveitou Quando vem Só esse bichinho aqui na revista Vem R$24,90, né, gente? Na promoção Só essa pecinha, né? Então Foi um precinho maravilhoso Lá no site, né? O packzinho E eu adquiri E a cliente comprou os dois Porque até ela achou O precinho bom Que massa Sim, peguei também Essas duas Olha só, gente Que linda Tava lá, né? Só podia pegar duas E eu peguei, ó Que linda Essas sigelinhas Tigelinhas De policarbonato Se você quiser Também Tá disponível Tem duas E tem mais duas ali, viu, gente? Tem um pack Tem um quatro Dessas Quatro Se você quiser Fala comigo aí Que você vai estar adquirindo Uma tigelinha de policarbonato Para sobremesa E não vai precisar Comprar mais É só uma vez, viu, gente? Policarbonato Você só vai comprar Essas vezes Também peguei Um funil Aí, né? Para estar presenteando Minhas clientes, né? Que sempre estão aí Comigo me comprando Porque o funilzinho Eu estava lá De um precinho Maravilhoso, né? Estava apenas R$ 9,90 Esse funilzinho E eu comprei Para apresentar E os clientes, né? Os clientes Fazem uma comprinha, né? E eu estou sempre Mandando um mínimo Então E com esse pedido Maravilhoso De R$ 350,00 Nós recebíamos Essa linda É Refri Line É um pratinho, né? Um pratinho Daquelas Daquele conjunto Refri Line Lindíssimo, viu, gente? Essa pecinha branquinha E com esse detalhe Florido E também Esse pratinho, gente Ele custa R$ 41,00 E R$ 90,00 Na promoção Então, se você Tem interesse nele Você fala comigo aí Porque ele vai estar Numa oferta Bem melhor Bem melhor Que da Tapauê Está aí Numa oferta Maravilhosa E esse foi O meu vídeo De hoje Esse foi O meu pedido, gente E eu quero que Jesus Abençoe a todos, né? Que Jesus Venha derramar Ricas Ricas bênçãos Sobre nós Porque a nossa Venda, né, Senhor? Ajuda aí Jesus Derrama a bênção Em cada uma de nós Eu sei que tem Muitas consultoras Que vendem Muito bem Graças a Deus Na região delas Elas estão Se destacando Beijo pra vocês Querida Gidelma Maravilhosa Natália Dona Ruth Né, aí Fazendo as Riffas dela É Mari Maravilhosa Também Se destacando Bem aí Sempre vendendo Assim, ó Que Jesus Derrame Ricas bênçãos Sobre elas E sobre nós Também aqui De Mossoró Pra que Venha abençoar Nossas vendas Beijo No fundo Do meu coração Para cada uma Que está inscrito Aqui E o nosso canal Só vem crescendo E eu só tenho A agradecer Cada uma De vocês Que sempre estão Aqui curtindo Comentando E enviando Pra amiga Não esquece Curte Compartilha E comenta Beijo No coração De cada uma